Música Abrir a porta um dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Negar Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na lua Pra viver e pra ver Atenção A lição Está ligada a gesto Tá no mar, tá no ar No meio dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Que tal Quem sabe tudo de uma vez? Abrir a porta um dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em que Nada, nada, nada legal Ficar sorrindo à toa Sou soube 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 Quem Andar sem rumo na lua E Pra viver e pra ver Não é preciso Atenção, a lição está em cada gesto Lá no mar, lá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma perdão, eu só tenho Canta aí, hoje eu só quero que o dia termine o bem Hoje eu só quero que o dia termine o bem Hoje eu só quero que o dia termine o bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine o bem Aí, canta aí pra essa noite terminar bem Hoje eu só quero um dia terminado Esse orau é lindo Hoje eu só quero um dia terminado Muito bem Hoje eu só quero um dia terminado Hoje eu só quero um dia terminado Mas o dia terminado Mais um, diz aí Hoje eu só quero um dia foul Hoje eu só quero um dia Vai terminar bem Vai terminar bem Vai terminar bem Você diz Vai terminar bem Se quiser usar Vai Vai terminar bem Vai terminar bem Amém. Amém.